Aí o levantamento, bola viajando, toca de cabeça no goleiro, saiba o goleiro, ora sobre o chute, goooool, bola do Vasco, Eber Luiz, 4-7, aproveitando o rebote do goleiro, ele bateu quase sem ângulo, bola passou entre o goleiro e a trave, o Vasco sai na frente, aos 24 minutos, bola rolando no primeiro tempo, 1 para o Vasco, 0 para o Inter, médio. Primeiro a cabeçada do Romulo, um chute, grande defesa do Muriel, ele rebateu para o lado, fez o correto, o Eber Luiz teve a inteligência e a calma que faltou naquele chute de fora da área, que ele chutou para a lateral, chute sem ângulo, com perspicácia, com inteligência, ninguém esperava, ele conseguiu fazer o gol daquele ângulo, muito difícil, Vasco com a 0. Juninho Pernambucano mais uma vez, posicionado para cobrar, será que ele vai bater direto? Ele está batendo direto para o gol, olha a bola desviada do Muriel, salvou, o que aqui na cabeça vai faltando, goooool, gol, é do Vasco, BD de cabeça, pegou a bola sobrando na área, Muriel soltou, BD pegou a sobra e tocou no cantinho esquerdo, Aos 37 minutos, 0 tempo do jogo, o Vasco faz o segundo aqui em São Januário, 2 para o Vasco, 0 para o Inter, e numa conversa venenosa do Juninho Pernambucano, o Muriel, acabou espalmando para frente, e o Dedé mostrou oportunismo dentro da área, Lédio Carmona. É, a bola é uma quicada, ele atrapalhou o Muriel, ele foi rebater, rebateu para o meio da área, e a defesa do Inter também não acompanhou o Dedé, o Dedé tem presença de área, já fez 5 gols no ano, na temporada inteira, é bom o jogador, ele consegue ter presença, aparecer como atacante no momento surpreso, e mais uma vez decidiu o jogo para o Vasco.